Tudo bom pessoal, espero que todos sejam bem, mais um vídeo para o canal e um vídeo de notícia e uma notícia ruim. Eu já aviso de antemão, pela primeira vez assim eu já vou avisar que vai ter cena que talvez para alguns seja forte. Então, se você é meio excessivo com esse tipo de coisa, pode pular esse vídeo, nem assista. Vamos lá, o que aconteceu? No dia 19 de julho, aqui há poucos dias atrás, teve um incidente na Rússia. Um robô que joga xadrez, ele já participou de muitos eventos na realidade e teve algum erro no software desse robô e ele estava jogando com várias pessoas, entre eles um menino. E parece que o menino era um dos melhores da cidade lá e nesse evento foi jogar contra o robô. E o menino, o que acontece? Quando a gente joga relâmpago, era uma partida relâmpago, muitas vezes você não espera o adversário jogar. Já prestou atenção? O adversário faz uma jogada, quando ele está terminando a jogada dele, você já pega na sua peça e já faz a tua. E o menino, nesse hábito, fez isso e o robô não entendeu muito bem e acabou tendo um acidente. Eu vou mostrar aqui o vídeo para vocês. Vamos lá, foi a notícia aqui do The Guardian. Aí, outros jornais, independente de ver. Vamos lá, deixa eu... Aí, dá uma olhada, ó, o robô, ele acabou de fazer a jogada dele, olha lá, ele está pegando a peça. E, ó, ele não tinha terminado ali e o menino já foi pegar a torre, vocês estão vendo aqui, né? Dá para ver, né? Ele foi pegar a torre, tá? Eu vou deixar uma vez completo rodar e depois eu volto mostrando com zoom. Vamos lá, ó... É... Caracas, hein? É, e aí para tirar o robô, imagina a força desse robô, né? Ninguém consegue. É, e aí não teve como. Demorou um tempão até tirar o dedo do menino ali da torre, até conseguiu, tadinho aí. Fogo, né? Então, eu acho que aconteceu isso, né? Até o Cariaquim se manifestou falando que isso é raro e tal, que essa máquina já jogou em vários eventos. E eu não sei se o Cariaquim tem uma coisa a ver com a empresa que está cuidando, né? Porque é tudo russo aqui. Mas, é... Ele disse que foi um erro de software. Mas dá uma olhada, ó, eu vou passar o replay, ó. Ó, olha lá, tá vendo? Nesse momento, a criança vai pegar na torre e o robô ainda não completou, né? Ele não está parado. Eu acho que deve ter sido essa a causa. Olha lá, ó. E aí o robô pega exatamente no timing que o menino encostou na torre, né? E aí prensou o dedo do menino com a torre e acabou quebrando o dedo do menino. Depois ele passou por cuidados médicos, né? E tadinho, aí ele não conseguiu tirar mais o dedo, né? Aí demorou um tempão, teve que vir gente pra conseguir tirar e separar a torre. A sorte, a sorte, na minha opinião, é que o robô, ele é programado pra mexer nas peças. Então ele não vai até o fundo, né? Ele vai só até aquela altura da torre. Senão, uma coisa muito pior poderia ter acontecido, né? Ele foi só até a altura da torre e acabou pegando o dedo do menino. Lembra? Até aquele Exterminador do Futuro, né? Skynet, né? Que coisa! Bom, pessoal, mas é isso aí. E aqui no canal vocês sabem, sempre eu trago notícias de xadrez. E se você quiser estar por dentro de todas as notícias de xadrez, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Um abraço pra todo mundo. Tchau, tchau.